Soró e Sorózinho Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde andará você? Bem logo, se não me saudar, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto com você A minha vida é só pensar em ti Bem logo, se não me saudar, eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde andará você? Bem logo, se não me saudar, eu vou morrer Bem logo, se não me saudar, eu vou morrer Bem logo, se não me saudar, eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde andará você? Bem logo, se não me saudar, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Sem dó de mim Estou sofrendo tanto com você A minha vida é só pensar em ti Pensar em ti Bem logo, se não me saudar, eu vou morrer Bem logo, se não me saudar, eu vou morrer Bem logo, se não me saudar, eu vou morrer SORÓ e SORÓZINHO Os baixinhos quentes do forró Volume 4 Eu não sei por que você se foi tão de repente Não me disse nada Nem mostrou seu sentimento Não me entende, estou confuso com a sua atitude Como se decide em me deixar no clube Eu não posso mais ficar sozinho aqui Tão sozinho entre quatro paredes Se você não sabe, preciso te dizer Eu te amo, não posso te perder Vem meu amor, tô sozinho Você não pode me deixar Vem por favor, eu prometo Que agora tudo vai mudar Vem meu amor, tô sozinho Você não pode me deixar Vem por favor, eu prometo Que agora tudo vai mudar Que agora tudo vai mudar Vem por favor, eu prometo Vem por favor, eu prometo Eu não posso mais ficar sozinho aqui Não entendo, estou confuso com a sua atitude Vem por favor, eu prometo Se você não sabe, preciso te dizer Eu te amo, não posso te perder Vem por favor, eu prometo Vem meu amor, tô sozinho Você não pode me deixar Vem por favor, eu prometo Vem por favor, eu prometo Vem por favor, eu prometo Foi no cadete que eu saí pra passear De repente apareceu uma mulher na contramão No seu golzinho, alta, velocidade Eu tentei desde lá, mas não teve jeito não Mas eu bati meu cadete no golzinho dela 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 O golzinho dela era novinho zerado Ela nunca tinha usado pra não perder o valor Depois do tempo, o resultado já sentou Eu acertei feito no golzinho dela Mas eu bati meu cadete no golzinho dela 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 Soró e sorozinho Os baixinhos quentes do forró Volume 4 Foi no cadete que eu saí pra passear De repente apareceu uma mulher na contramão No seu golzinho, alta, velocidade Eu tentei desde lá, mas não teve jeito não Mas eu bati meu cadete no golzinho dela Eu bati meu cadete no golzinho dela Eu bati meu cadete no golzinho dela O golzinho dela era novinho zerado Ela nunca tinha usado pra não perder o valor Depois do tempo, ele resolveu usar seu corpo Eu acertei feito no golzinho dela Mas eu bati meu cadete no golzinho dela 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 Olha dentro dos meus olhos Falo que sentem por mim Se você ainda me ama Ou se não está afim Chega de tanta besteira Viver contigo assim não dá De repente você mudou Não quer me dar amor Quando eu te conheci Você me dava amor Te dava meu carinho Em trocar do seu calor Foi dado de repente Que tudo desmoronou A vida é muito bela Nós tem que dar valor Pra que viver sofrendo Com essa indecisão Se você ainda me ama Vem com meu coração Pra que viver sofrendo Com essa indecisão Se você ainda me ama Vem com meu coração Soró e Sorózinho Os baixinhos quentes do forró Volume 4 Olha dentro dos meus olhos Falo que sentem por mim Se você ainda me ama Ou se não está afim Chega de tanta besteira Viver contigo assim não dá De repente você mudou Não quer me dar amor Quando eu te conheci Você me dava amor Te dava meu carinho Em trocar do seu calor Foi logo de repente Que tudo desmoronou A vida é muito bela Nós tem que dar valor Pra que viver sofrendo Com essa indecisão Se você ainda me ama Vem com meu coração Pra que viver sofrendo Com essa indecisão Se você ainda me ama Vem com meu coração Vem com meu coração Vem com meu coração Soró e Sorózinho Os baixinhos quentes do forró Volume 4 Eu conheço uma mulher Que se chama de Raimunda Na rua de lá de casa Todo mundo ela derruba Quando ela vai passando Com a sua saia curta A macharada corra atrás Pra ver a boa de bunda Raimunda, Raimunda Raimunda, Raimunda Tu é feia de cara Mas é tão boa de bunda Raimunda, Raimunda Raimunda, Raimunda Tu é feia de cara Mas é tão boa de bunda Soró e Sorózinho Os baixinhos quentes do forró Quando ela vai passando Quando ela vai pro bar A macharada vai atrás Quando ela vai pra festa Aí não se fala mais Quando ela volta pra casa A caçoeira vem atrás Raimunda, Raimunda Raimunda, Raimunda Tu é feia de cara Mas é tão boa de bunda Raimunda, Raimunda Raimunda, Raimunda Tu é feia de cara Mas é tão boa de bunda Eu conheço uma mulher Que se chama de Raimunda Na rua de lá de casa Todo mundo ela derruba Quando ela vai passando Com a sua saia curta A macharada corra atrás Essa feia boa de bunda Raimunda, Raimunda Raimunda, Raimunda Tu é feia de cara Mas é tão boa de bunda Raimunda, Raimunda Raimunda, Raimunda Tu é feia de cara Mas é tão boa de bunda Quando ela vai pro bar, a machada vai atrás Quando ela vai pra festa, aí não se fala mais Quando ela volta pra casa, a casueira vem atrás Raimunda, 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 Raimunda Tu é feia de cara, mas é tão boa de bunda Raimunda, 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 Raimunda Tu é feia de cara, mas é tão boa de bunda Ei, Bispo! Todo mundo se bebe! Soró e Sorozinho, os baixinhos quentes do forró, volume 4 Bebo sim, o que eu quero é beber mais Feliz de quem bebe, quem não bebe está morrendo Por isso eu bebo, 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 vou me vendo Moro num país tropical Onde tem mulher bonita, muito samba e birita Futebol e carnaval Moro numa ilha bonita Onde tem mulher bonita, muito samba e birita Futebol e carnaval Bebo sim, o que eu quero é beber mais Feliz de quem bebe Quem não bebe está morrendo Por isso eu bebo, bebo, bebo Tô vivendo Tô vivendo Eu quero é beber mais Feliz de quem bebe, quem não bebe está morrendo Por isso eu bebo, bebo, bebo Tô vivendo Moro num país tropical Onde tem mulher bonita, muito samba e birita Futebol e carnaval Moro numa ilha bonita Onde tem mulher bonita, muito samba e birita Futebol e carnaval Soró e sorozinho Os baixinhos quentes do forró Volume 4 Onde tem mulher bonita, muito samba e carnaval Onde tem mulher bonita, muito samba e carnaval Eu lhe dei o meu amor E carinho e carinho Onde tem mulher bonita, muito samba e carnaval Mulher sem juízo Mulher sem juízo Você não tem coração Por você eu fiz tudo E me pagaste com ingratidão Mulher sem juízo Você não tem coração Por você eu fiz tudo E me pagaste com ingratidão Onde tem mulher bonita, muito samba e carnaval Soró e sorozinho Os baixinhos quentes do forró Volume 4 Eu lhe dei o meu amor Tem carinho e tem meu coração Mas em troca recebi de você Só desprezo e em gratidão Você foi embora com outro Machucando o meu coração Tanto que eu fiz com você E me deixou nesta solidão Tanto que eu fiz com você E me deixou nesta solidão Mulher sem juízo Você não tem coração Com você eu fiz tudo E me pagaste com ingratidão Mulher sem juízo Você não tem coração Com você eu fiz tudo E me pagaste com ingratidão E me pagaste com ingratidão Mas eu fiz tudo E me pagaste com ingratidão E me pagaste com ingratidão Música Quero dizer que te amo Quero dizer que te quero A sua marca de amor Tá no meu peito sangrando Depois que tudo acabou Vivo chamando seu nome A minha vida é no bar Tomando, tô difumando Estou morrendo a fogos Eu ainda te amo A minha vida é triste Sem você Aqui neste abandono Quero dizer que te amo Quero dizer que te quero Mentira deste terror Ai meu Deus, como eu te quero Quero dizer que te amo Quero dizer que te quero Mentira deste terror Ai meu Deus, como eu te quero Quero dizer que te amo Quero dizer que te quero A sua marca de amor Tá no meu peito sangrando Depois que tudo acabou Vivo chamando seu nome A minha vida é no bar Tomando, tô difumando Estou morrendo a fogos por você Eu ainda te amo A minha vida é triste Sem você Aqui neste abandono Estou morrendo a fogos por você Eu ainda te amo A minha vida é no bar A minha vida é no bar Sem você Aqui neste abandono Quero dizer que te amo Quero dizer que te quero Mentira deste terror Ai meu Deus, como eu te quero Quero dizer que te amo Quero dizer que te quero Mentira deste terror Ai meu Deus, como eu te quero Fui em uma festa Mas no interior Uma coisa boa Todas que tiverem eu vou A mulherada chegava de montão E lá de longe só te envia o poeirão O sanfoneiro, o cabra macho do sertão Puxava o pole, mas não dava mole não Pra cavachote, fora, reggae, baião E só se via o puxichado no salão Mexe, dança, balança pra lá e pra cá Mexe, dança, balança pra lá e pra cá Mexe, dança, balança pra lá e pra cá É só não e só nozinho que chegou para tocar É só não e só nozinho que chegou para tocar É, é o forro bem safadinho Ai, ai, é o forro bem molequinho É, é o forro bem minhudinho Todo mundo vai dançando até eu te parear Ô, bicho bom Soró e sorozinho Os baixinhos quentes do forró Volume 4 Fui uma festa lá no interior Uma coisa boa, todas que tiveram eu vou A mulherada chegava de montão E lá de longe só se via o poeirão O sanfoneiro, o cabra macho do sertão Puxava o pole, mas não dava mole não Trocava chote, fora, reggae, baião E só se via o puxichado no salão Mexe, dança, balança pra lá e pra cá Mexe, dança, balança pra lá e pra cá É, é o forro bem safadinho Ai, ai, é o forro bem molequinho É, é o forro bem minhudinho Todo mundo vai dançando até eu te parear É, é o forro bem safadinho Ai, ai, é o forro bem molequinho É, é o forro bem minhudinho Todo mundo vai dançando até eu te parear Mexe, dança, balança pra lá e pra cá Mexe, dança, balança pra lá e pra cá Mexe, dança, balança pra lá e pra cá É só aranha e sorozinho que chegou para tocar Mexe, dança, balança pra lá e pra cá Mexe, dança, balança pra lá e pra cá Mexe, dança, balança pra lá e pra cá É só aranha e sorozinho que chegou para cantar Música Eu saí do meu sertão, com destino a São Paulo, apenas pra trabalhar Lá deixei uma garota, que fechou na minha boca, só pra me apaixonar Ela era criancinha, no domingo a tardezinha, saia pra me encontrar Me desculpe meu amor, o destino me obrigou, a deixar você pular Esta é minha razão, pois cheguei a conclusão, que só ela sabe amar Pesce perdão e ô princesa, sonho com sua beleza, tenho prova pra te dar Eu estou arrependido, pelo erro cometido, todo mundo pode errar Vou falar de coração, quando estiver comigo, jamais vou te deixar Vou falar de coração, quando estiver comigo, jamais vou te deixar Reconheço meu papel, pois eu fui muito cruel, no dia de viajar Muita gente se embarcando, quando eu fui despedida dela, não deixar aproximar Quando eu fiz a embarcação, achei que era humilhação, te deixar triste com o sol Te explique com franqueza, que pra encarar a tristeza, para mim será o pior Quando eu te conheci, eu te quis, você me quis, logo na primeira vez Agradeço o pai do céu, agradeço a natureza, a geração que te fez Eu estou sempre a sonhar, que nós vamos viver juntos, pra construir o nosso lar Foi uma ilusão minha, você não é criancinha, com você posso casar Foi uma ilusão minha, você não é criancinha, com você posso casar Foi uma ilusão minha, você não é criancinha, com você posso casar Sei que você um dia foi criança Minha vontade de ser o que hoje é Seu jeito eu achava interessante Era muito mais do que uma criança Parecia que tinha uma sede para amar Um desejo batendo Dentro do seu coração Mas o tempo foi passando E seu corpo transformando Do jeito que sonhava em ser Hoje tudo mudou Mudou Não é mais uma criança E tinha vontade de ser adulta Realizou o sonho Acabou ser da de louca Segue do seu jeito Sempre quis me ver Você não é mais criança Criança inocente Já sabe o que faz Segue do seu jeito Sempre quis me ver Você não é mais criança Criança inocente Já sabe o que faz 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 Mas o tempo foi passando E seu corpo transformando Do jeito que sonhava em ser Hoje tudo mudou Mudou Não é mais uma criança Não é mais uma criança Que tinha vontade de ser adulta Realizou o sonho Acabou ser da de louca Segue do seu jeito Sempre quis me ver Sempre quis me ver Você não é mais Criança inocente Já sabe o que faz Segue do seu jeito Sempre quis me ver Você não é mais Criança inocente Já sabe o que faz 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 Minha vizinha abriu o jogo do bicho Todo dia ela me chama pra entrar no jogo dela O jogo dela é um jogo de cintura Com medo de me perder e ela não sabe o meu pé Jogo do bicho, tem bicho com bicho O jogo da vizinha só eu sei que bicho bem Achei estranho esse jogo diferente Só entre a gente conhecida e a gente escondida Ela foi me buscar na minha casa Pra me fazer um jogo e tomar café com ela Fui lá a noite inteirinha E ela me pediu pra que eu trocasse o pai dela Tomar café e fazer jogo com a vizinha É bom demais Pois disse a ela pra me pagar em dobro A troca do seu gás Ela me diz Ai eu tenho medo Ai eu tenho medo Troquei seu gás, meu amor Troquei seu gás Troquei seu gás Mas não foi de graça não Troquei seu gás Meu amor, troquei seu gás Troquei seu gás Mas com uma condição Troquei seu gás Meu amor, troquei seu gás Mas o bicho que eu mais jogo Outro não joga não Troquei seu gás Meu amor, troquei seu gás Troquei seu gás Mas não foi de graça não Troquei seu gás Meu amor, troquei seu gás Troquei seu gás Mas com uma condição Troquei seu gás Meu amor, troquei seu gás Mas o bicho que eu mais jogo Outro não joga não Minha vizinha abre um jogo do bicho Todo dia ela me chama Pra entrar no jogo dela O jogo dela é um jogo de cintura Comido de me perder E ela não sai do meu pé Jogo do bicho Bem-vindo, sigo o bicho No jogo da vizinha Eu sei, eu sei que bicho tem Achei estranho esse jogo Diferença entre a gente Conhecida e a gente Fiquei escondido Ela foi buscar na minha casa Pra me fazer um jogo E tomar café com ela Fiquei lá a noite inteirinha E ela me pediu Pra que eu trocasse seu gás Tomar café e bater jogo Com uma vizinha É bom demais Eu disse a ela Pra me pagar em dobro A troca do seu gás Ela me disse Ai, eu tenho medo Ai, eu tenho medo Troquei seu gás Meu amor, troquei seu gás Troquei seu gás Mas não foi de graça não Troquei seu gás Meu amor, troquei seu gás Troquei seu gás Mas com uma condição Troquei seu gás Meu amor, troquei seu gás Mas o bicho que eu mais jogo O outro não joga não Troquei seu gás Troquei seu gás Mas com uma condição Troquei seu gás Meu amor, troquei seu gás Mas o bicho que eu mais jogo O outro não joga não Música Música Eu não consigo te esquecer um só segundo Sem você não sou ninguém neste mundo Você foi embora e não me disse nada Meu amor Me deixou aqui sozinho apaixonado Você sabe meu amor que eu não te esqueço Vou me ligar ou me dar seu endereço De você Você saiu e está fazendo quase um ano Viver sozinho é triste nesse abandono Sem você Você saiu e está fazendo quase um ano Viver sozinho é triste nesse abandono Sem você Eu não consigo te esquecer um só segundo Você não sou ninguém neste mundo Você foi embora e não me disse nada Meu amor Me deixou aqui sozinho apaixonado Você sabe meu amor que eu não te esqueço Vou me ligar ou me dar seu endereço De você Você saiu e está fazendo quase um ano Viver sozinho é triste nesse abandono Sem você Você saiu e está fazendo quase um ano Você saiu e está fazendo quase um ano Viver sozinho é triste nesse abandono Sem você Sem você Música Música Não sei por que que você foi embora Longe de você meu coração me devora Faz muito tempo que você me deixou Meu coração lotadinho de amor Ah, vou te encontrar Não importa a distância que você está Ah, eu vou te amar No dia e na hora que eu te encontrar Ah, vou te encontrar Não importa a distância que você está Ah, eu vou te amar No dia e na hora que eu te encontrar Ah, ah, ah Agora vem Eu estou te esperando Coração tá reclamando Sente falta de você Agora volta Nossa casa está vazia Nossa cama está tão fria Ainda espera por você Agora vem Eu estou te esperando Coração tá reclamando Sente falta de você Agora volta Nossa casa está vazia Nossa cama está tão fria Ainda espera por você Eu vou te amar Não sei por que que você foi embora Longe de você Longe de você Meu coração me devora Faz muito tempo que você me deixou Meu coração lotadinho de amor Ah, vou te encontrar Não importa a distância que você está Ah, eu vou te amar No dia e na hora que eu te encontrar Ah, vou te encontrar Não importa a distância que você está Ah, eu vou te amar No dia e na hora que eu te encontrar Agora vem Eu estou te esperando Coração tá reclamando Sente falta de você Agora volta Nossa casa está vazia Nossa cama está tão fria Ainda espera por você Agora vem Eu estou te esperando Coração tá reclamando Sente falta de você Agora volta Agora volta Nossa casa está vazia Nossa cama está tão fria Esperando por você Que eu vou te amar Música 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 Legenda Adriana Zanotto